Avenida, tá na hora de brincar. O Dia das Crianças Avenida tem mais presentes por menos. Leve quatro, pague três. Shorts e bermudas a partir de R$ 15,99. Calçados a partir de R$ 29,99. Avenida. Conjuntos a partir de R$ 29,99. Super poderes, super ofertas. Camisetas personagens só R$ 19,99. Pague oito vezes com cartão Avenida. Dia das Crianças é na Avenida. Compre na loja ou no site. Ele dá uma esquecimento diferente de você. Vamos lá! Compre. Compre.